E a partir dessa segunda-feira, dia 4 de abril, o município de Canindé está iniciando a sua campanha de vacinação contra a influenza para pessoas acima de 60 anos e dando esse pontapé nessa imunização à própria prefeita Rosário que está sendo vacinada nesse momento. Pronto, Delia. Acabei de tomar minha vacina e inicia hoje a vacina da gripe. Quem estiver precisando tomar acima dos 60 anos, procure os postos de saúde que as enfermeiras estão lá para aplicar essa vacina que é muito importante. Estamos na quadra invernosa, onde vem muitas infecções e a gripe que nós já passamos aqui em Canindé, que foi muito grande depois do Covid. Essa vacina é uma vacina nova que acabou de chegar, que vem com muita mais potência para aquelas pessoas que realmente precisam ficarem imunizadas. Aproveitar e ouvir a secretária de saúde, doutora Islaine Ramos. Imunização iniciando, secretária, quem pode se vacinar? Onde vão encontrar essa vacina? Bem, Delia, a gente iniciou hoje, no dia 4 de abril, seguindo o calendário do Ministério da Saúde. Já foi visto aí, demos o pontapé inicial da vacinação para a influenza acima de 60 anos com a parceria da nossa prefeita, dona Rosário Chimenez, que já deu o exemplo que tem que vacinar. Como ela falou, nós tivemos nesse ano um período de gripe, de problemas respiratórios, juntamente com o Covid, que foi muito preocupante. Então, a gente inicia por acima de 60 anos. É importantíssimo que todas as pessoas acima de 60 anos já procurem sua unidade de saúde. Todas as unidades de saúde estão fazendo a vacinação. Quem é da sede, procura o seu posto da sede. Quem é do interior, procura a sua equipe, porque vai para as localidades, para as pessoas não precisarem se deslocar. O nosso interesse é que todas as pessoas acima de 60 anos se vacinem até o início do mês de maio, que é o período da vacinação para essa população. Um detalhe, a vacina da influenza pode ser tomada juntamente com a vacina para a Covid. Então, quem não tomou a terceira dose para a Covid ainda, ou que não tomou a segunda, ou por algum motivo ainda vai iniciar a vacinação, pode se vacinar no mesmo dia. Então, não tem problema. No mesmo dia que você vai tomar sua terceira dose, ou segunda, ou primeira de Covid, você pode ser vacinado, sim, pela influenza. A gente quer realmente vacinar as pessoas que sejam necessárias. Essa campanha vai até meados do mês de julho e a gente, aos poucos, vai gradativamente subindo algumas categorias. Estamos agora com acima de 60 anos e profissionais de saúde. Posteriormente, gestantes, professores, crianças. E assim a gente vai fazendo até vacinar a população em geral. Bom, que é isso, secretária. Muito obrigado.